Música É isso aí galera, não bastava só Dom Pedrito, Dom Pedrito tá ficando pequeno pra vira-lata canal E hoje eu tô aqui galera, Bagé, pra fazer, digamos, essa brincadeira junto com a opinião pública do pessoal Se tu tivesse na tua família alguém que dissesse que é heterossexual, qual seria a tua reação? É a favor? É contra? Ou tu não sabe o que é heterossexual? A gente foi pra rua pra saber se as pessoas sabem do que elas tão falando E pra saber se elas sabem diferenciar o que é heterossexual, homossexual e a opinião em geral É nóis galera, então vamos pra rua, tamo junto Música Qual é a tua opinião sobre a união estável ou o casamento de pessoas do mesmo sexo? Ah, eu acho normal, normal e acho legal também A minha opinião, assim, eu não tenho opinião nenhuma, nem do bem nem do mal Eles que se entendem, eles como eles O senhor não tem nada contra? Nada contra Não tem nada contra Jamais ter algo contra eles, porque os caras são, cada um sem a sua vida, né? Sim Cada um tem a sua opinião, então um pra mim não interfere de nada Não interfere, não tem preconceito nenhum? Não, não tem preconceito nenhum Não, eu não tenho nada contra, eu sou a favor, uma coisa eu acho liberal Mas, só que, na minha opinião, tá ligado? Eu, pra mim, andar comigo, eu ando com meus parcerias, tá ligado? Mas eu não me alimaria, né? Mas eu não tenho nada contra É, mas distante E o teu? Ah, mulher, mulher até eu acho tranquila, mas homem come, não Não? Ah, eu acho muita potice Homem tem barba na cara, você beijando e come Eu sou, não tenho nada contra, eu convivo até mesmo com pessoas assim por causa da minha mãe Os colegas dela são tudo, então, tipo, eu apoio Só a favor, porque eu tenho um monte de amigo e até meu tio, ele é gay, então não tem nada contra Eu também apoio É, assim, eu tenho vários amigos que são gays e lésbicas e não tem nada contra Eu penso assim, ó Um casal gay, eles, ao viverem juntos, eles me prejudicam em alguma coisa? A resposta é não Eles são felizes? Se a resposta é sim, eu não tenho nada contra Cada um segue sua vida do jeito que achar melhor Nenhum preconceito em relação a isso E eu também não tenho nada contra, moço Cada um gosta, cada um é o que gosta E ponto final Eu sou a favor? Assim, a minha opinião é que amor não tem gênero Pra mim pode ser homem, mulher Homem com homem, mulher com mulher Não importa O que importa é eles estarem felizes com qualquer pessoa que eles queiram Estar bem, por exemplo Se eu gostasse de uma mulher ou de um homem Eu acho que pra mim o mais importante seria eu estar feliz Não importa se fosse um homem ou uma mulher A tua opinião, Cassio, você está contra ou a favor? Eu sou a favor, porque é amor O que importa é o amor Não importa se é homem ou mulher Se é mulher com mulher, homem com homem O que importa é o amor Eu sou a favor, porque o que importa é o que um sente pelo outro Assim, eles não atrapalham ninguém em nada O amor é o amor, tipo É tipo eu e ele Somos um casal Não, mentira, a gente não é um casal, não Mas se fosse, a gente não ia estar atrapalhando a vida de ninguém Isso daí não interfere a vida de ninguém em nada Então não tem por que ter esse preconceito todo Eu sou, digamos que é a favor, porque cada um tem sua escolha Consideramos justos a toda forma de amor, digamos assim Legal Tipo, eu apoio, não sou contra Não tem nada a ver isso pra mim Nada a ver? Nada a ver, isso é pra mim a mesma coisa Ah, eu sou a favor, né? Não tem nada a ver Se chegasse um irmão pra ti e dissesse assim Mano, eu sou heterossexual, qual seria a tua opinião? Eu aceitaria, numa boa É? Numa boa O senhor tem filhos? Não Não? Mas se o senhor tivesse um filho e ele chegasse pro senhor e disse Pai, eu sou heterossexual, qual seria a sua opinião? O problema é dele lá Que vocês viram É? A minha desertária de casa? O problema era dele lá É? É? Mas isso na rua, vendo assim, não tem preconceito nenhum? Sim E se fosse na tua casa, se por exemplo chegasse um primo, irmão, até teu pai, chegasse assim Ó, eu sou heterossexual, qual seria a tua reação? A minha reação seria normal, aliás, não querendo colocar meu pai nessa situação, assim, acharia que seria a escolha dele, não é a minha Agora se chegasse, por exemplo, o filho de vocês e dissesse que é heterossexual, qual seria a sua reação? Mano, não teria reação nenhuma, aceitaria normalmente E o senhor? Eu ia aceitar, mas primeiro eu ia apelhar É? Primeiro eu ia apelhar, ia ficar bravo, não ia gostar, mas tinha que acabar aceitando Se um irmão de vocês chegasse pra vocês e dizia assim, olha, eu sou heterossexual, qual a reação? Ah, eu tentaria entender e me ajudar, sei lá, porque eu não sou pra consultar as coisas, então Ah, eu acho que no início eu ficaria assim, meio que... Ah, não sei, mas aí depois eu ia entender e... Ajudar ele Ah, pra mim, eu tava de boa, eu sei que a minha irmã já faz isso Tem irmão? Tem E se o irmão de vocês chegasse assim, irmão, eu sou heterossexual, qual seria a tua reação? Bah, nem sei qual seria, na moral Não ia aceitar? Ah, não Ah, não, calou E tu? Eu ia aceitar de boa, eu me dou bem pro meu irmão, a escolha é dele, né, cara, quem sabe é ele, só ia apoiar, só Se a tua irmã chegasse pra ti e disser assim, mano, eu sou heterossexual, qual seria a tua reação? Ah, eu ia dar um maior apoio pra ela, não ia ser nada contra, ia ajudar, por mim, tanto faz, sendo meu irmão, sendo qualquer outra pessoa É? É, cloro Tem irmão? Tem irmão Se teu irmão chegasse pra ti e dissesse assim, mano, eu sou heterossexual, qual seria a tua reação? Não tem nada a ver, não é comigo, se ele quiser ele vai, porque é do gosto dele, não tem nada a ver E se eu falar pra vocês que eu sou heterossexual, o que que tu me diria? Não falaria nada É, tu é uma pessoa junto comigo, quem não dá conta Eu sou heterossexual, o que que tu me, tem alguma coisa pra me dizer? Nada É? Cada um tem seu gosto E se eu disser pra vocês que hora que eu cheguei aqui, eu olhei aqui assim, disse assim, esse cara aqui tem cara desse heterossexual Tu ficaria bravo comigo? Claro que não, se eu ia falar que não sou e pronto, só isso Tu tem cara desse heterossexual, sabia? Ah, e se... eu não? Não é? Não E se eu falar pra vocês que heterossexual é uma pessoa que gosta do sexo oposto? Tu é heterossexual? Como assim sexo oposto? Tu gosta de mulher? Claro É? Mas tu disse que não era heterossexual? Ah, que eu não entendi a pergunta Tu é heterossexual então? Eu não Não? Eu não entendi a resposta Heterossexual é uma pessoa que gosta do sexo oposto? Sim Tu é heterossexual? Sou Mas tu acabou de dizer que não era? Ah, eu te entendi E se eu disser pro senhor que eu sou heterossexual? Ué, problema é teu O problema é meu? É claro E se eu disser pro senhor que o senhor é heterossexual? Se tu disser pra mim, tu vai ter que provar se é ou não é? É? O senhor não é heterossexual? Ué, o que tu achou? Olha, olhando pro senhor parece ser Ah, então, se tu acha que é É Se eu falar pro senhor que heterossexual é o homem que gosta de mulher? Ah, então tá bom É? Muito obrigado, desculpa a brincadeira E se eu disser pra vocês que eu sou heterossexual? Qual é a relação de vocês? Pra mim de boa, eu apoio tudo normal Ah, eu não aceitaria isso, tá louco? Tu não aceita ser heterossexual? Não, não aceita, tá louco E se eu falar pra vocês que eu vindo aqui com o meu amigo aqui Eu olhei pra vocês e vi na hora que vocês eram heterossexuais também Mas aí sim que é louco Não, aí sim só amizade Mas tu tem cara de ser heterossexual? Não, não, de boa Não, não E se eu falar pra vocês que heterossexual é o homem que gosta de mulher? Ah, agora não Ah, agora tá valendo, né? Ah, agora tá valendo E se eu disser pra vocês que eu sou heterossexual? O que que tu me diria? Não tem o que falar Porque não Tipo, se fosse uma pessoa por conceituosa, eu ter garanto que falaria Mas eu também não Acho que não falaria nada Eu não falaria nada, eu só ia aceitar a tua opinião Isso é a hora Eu vou dizer pra vocês que a hora que eu cheguei aqui Eu olhei pra ti e disse assim Por que esse cara é heterossexual? Ah, nem sei Quer responder Tu é heterossexual também? Não? Tu é heterossexual? Não sei Se eu disser pra vocês que heterossexual é a pessoa que gosta do sexo oposto? Ah, agora eu me liguei Ah, do sexo oposto sim, né? Se o seu filho chegasse Filho, né? Se o seu filho chegasse e disse que era heterossexual, você oria? Claro Eu ia pelear primeiro pra depois aceitar É Mas eu acho que aí, eu acho que o Nelson, ele entendeu que é heterossexual, significa que ele não é homossexual, ele é heterossexual Ah, isso aí, muito bom Isso era uma pegadinha que a gente tava fazendo, pra ver se o pessoal tá antenado A heterossexual somos nós aqui Isso, heterossexual Eu entendi outra coisa Até ia mexer com o senhor, a hora que eu tava vindo, eu ia dizer que o senhor tinha uma cara de heterossexual Eu sou mesmo E eu sou mesmo Se chegar o seu irmão pra te dizer assim, mano, eu sou heterossexual O que que tu diria pra ele? O meu irmão ou a minha irmã? Tanto faz O meu irmão sendo hétero, ele ia gostar de mulher Mas é o que ele gosta Então tá, olha só Aqui ó, até que um dia a gente achou um grupo de jovens aqui, antenado, tá, ligado e sabe do que tá falando O que acontece, a gente tá perguntando pras pessoas se algum familiar chegasse e dissesse que era heterossexual A maioria das pessoas, ah, eu não vou aceitar ou eu vou conversar, não sei o que Mal sabendo do que tão falando Sem saber que heterossexual sou eu, sou tu, como diz que é Não sei se vocês são, mas enfim O pessoal confunde heterossexual, homossexual, bissexual Muitas vezes não sabe do que tá falando Então aqui ó, eu sou do canal Vira Lata, lá de Dom Pedrito Se vocês todos autorizarem aqui, vocês vão aparecer lá no canal É um canal de humor e opinião pública De uma forma bem humorada, tá Então eu queria deixar os parabéns pra vocês Pra ti, né, que se antenou e estragou a brincadeira pro resto aqui Mas é boa, tá Continuem assim com essa mente aberta, muito legal E é isso aí, todo mundo autoriza a imagem? Sim, sim Autoriza também? Então tá pessoal, muito obrigado, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, tá Um prazer Obrigada Então parte o delete Certos momentos bons não se repete Na bad fuckhead Sossegado não me estresse Largadão pelas quermesse Redobre sua prece Pois imito não se cresce De rolê na drop dead Hoje tudo se inverte Tua bolada acende o hat A zerrada me diverte Dá um flopo e não repete Tu duvida a gente veste Tu critica a gente cresce Me odeia e me deteste Fui sincero na minha stack Releve black dead A polícia nos persegue Que apanha nunca esquece Se vai na venda é mó brape Confedido em loucaça Se situar no IPF Mas vai me desmerecer